Salve galera! Beleza? Demoideonard de volta e na área já iniciando o 25º episódio de Overwatch da décima sexta temporada. Galera, vamos de volta com muita animação e muita vontade de mais uma vez detonar mais uma partida de Overwatch no canal do Demoideonard junto com vocês. Hoje é um episódio pessoal, como se puder acompanhar o canal, a gente literalmente fizemos históricos de várias partilhas, várias partilhas mesmo. Hoje eu espero, seu Deus, por favor, que a gente ganhe mais ainda e consiga arrancar para cima e ser muito importante. A gente cada vez vai subir, em vez de cair e tapassar. Então vamos lá, vamos detonar. Mas antes eu já peço, deixa aquele gostei aí, meu irmão, minha roda. Se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve na galera aí, por favor. E claro, ativa aqui embaixo com o sininho. Por favor, galera, ativa o sininho. Siga junto com a gente, detonando. Partiu! Action! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Bem-vindos ao Oasis! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E a proteção é o dever principal 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, capture o motinho Olha, já estou entrando aqui Burra, mano Vamos lá, vamos tomar pouco Boa, boa O Fabricio tentou ali, olha O Herat, o Herat sentou, mano Morreu Boa Olha, na frente ali, olha Caralho, mano Agrupem-se aqui Agrupem-se comigo Grabo Ah, já tenho Paretando aí, agora foi Agrupem-se aí Fatime-se aí ryathi��ita Se animal tá pariu, mano Ah, socorro Reath, cima de mim F gars, morreu Não, beleza Rath morreu O Wipper tá morrendo, morreu O Wipper tá morrendo, morreu O Wipper tá morreu Sobrecarregado Por aqui Saque Juntem-se a mim Fiquem comigo Fiquem comigo Mantenha-se atrás de raio Fica a sua camisa Você parece a minha vida A chuva é a sua sua Mestre perto Mestre perto Mestre perto Outra Claro Entendi Então Esse a Que jeito, tem que mudar. Que jeito, tem que mudar. Uma coisa vai ficar feia. Uma coisa vai ficar feia. Ô merda! Merda, merda, puta. Merda, merda, puta. Que vontade. Pronto para a batalha. Vai dar pra pegar. Vai que dá pra pegar. Eu vou começar a girar ali que nem louco agora. Eu vou começar a girar ali que nem louco agora. Tô na área. Consegui. Agora é só se mata ali. Mata eles. Agora é só se mata ali. Mata eles. Porra, na mano. Não. É, então. Apagando as luzes, né? Apagando as luzes, né? Apagando as luzes. Não. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O Begitta aqui ó. O Begitta vai morrer, morreu. Tem que pegar o Reinhardt, tem que pegar o Reinhardt. E amei, aí a gente ganha. Vamos reunir, vamos reunir, vamos reunir. O Junkrat continua aqui em primeiro lugar. Estou aqui para cuidar de você. O Reinhardt está quase morrendo. O Reinhardt está quase morrendo. Moura ao seu dispor. Soldado 76 se apresentando para o serviço. Não vai dar ruim. A gente tem que avançar. Que pariu. 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 Eu ainda tenho um dever a cumprir. Derrota. Jogada da partida Sua proteção é meu dever principal Jogada da partida O que é isso? 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 O que é isso?